Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Will, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, tô trazendo um vídeo aqui pra vocês de um jogo de terror. Um amigo meu, o Breno, ele me passou um site que tinha vários jogos, vamos se dizer de forma ilícita, e eu estava lá procurando alguns jogos de terror pra poder trazer aqui pro canal e eu achei esse que tem um título muito simples e resumitivo, não faço ideia do que acontece com esse título, é só 0304 e eu não sei o que significa. Eu vi que o jogo na Steam ele custava R$2,00, porque ele estava na promoção com metade do preço, ele era R$4,00, e eu fui lá e comprei, e hoje eu tô aqui pra gente jogar esse jogo, que eu não faço ideia do que é. Eu espero que vocês gostem do novo áudio, esse daqui é o novo áudio do canal, espero que vocês gostem, essa webcam também é nova, não sei se vai ser tão boa quanto filmar da câmera fotográfica que eu filmava antes, mas eu prefiro trazer essas aqui porque é bem mais prático de eu trazer o vídeo, e eu acho que não tá ruim como vocês podem ver, né? Então, vamos lá, vamos direto pro vídeo, é um jogo de terror, então eu já vou apagar aqui as luzes pra gente entrar no clima de terror em 1, 2, 3 e... Provavelmente essa transição não deu certo, mas enfim, vamos lá, vamos jogar jogo de terror no escuro, porque tem que fazer juiz ao medo, tem que fazer medo. Enfim, eu vou abrir o jogo só agora, eu ainda tô fazendo introdução antes do jogo terminar de baralho. Vamos lá. Bom, vamos lá, a gente tá aqui direto no jogo e só tem duas linguagens, que é russo e inglês, eu espero que esse jogo seja bom, eu só vi e achei o título bonitinho, pelo menos a sinopse do jogo também era um pouco interessante. Então, vamos lá, 03.04, não sei se é 3 de abril ou se é 4 de março ou se é só algum número aleatório, então não faço ideia. E vamos lá, pertinho para continuar. Bom, vamos lá, a gente tá aqui no menu, vamos lá. O jogo, pela sinopse do que eu li, acontece uma explosão e eu não sei o que tá acontecendo, mas eu encontro um celular e eu tenho que seguir as instruções desse celular. Eu acho que é inclusive por isso que tem um celular bem aqui na tela do menu. Então, vamos lá, não sei nada do jogo, vamos no Story Mode, New Game, que eu nunca joguei, e bora lá. 3 de abril, como eu tinha falado, de 2017. Você é exatamente no trem que chegou na estação de metrô com alguns corpos de inocentes já mortos, pessoas, no caso algumas pessoas mortas. Você é um pecador. O jogo não tem legenda e eu vou tentar traduzir do meu inglês aqui, tá? É... Só porque eu falei que eu ia tentar traduzir. Eu não li tudo, mas ele fala de alguns pecados que acontecem na vida e... Enfim, vou tentar traduzir caso eu veja necessidade no vídeo mesmo, então vai estar legendado pra vocês. Ó, o jogo é bonitinho. Esperando eu ter botado com o gráfico tão alto ao ponto de travar o game. Eu acho que eu botei. Aí, sensibilidade tá muito alta. Como é que eu vejo? Welcome. Tem um som vindo dali. Opa. É... No telefone vão vir mensagens de um número desconhecido. De uma pessoa desconhecida. É... Dessas pessoas... Essa pessoa desconhecida vai lhe dar... Assignment. É tipo... Objetivos pra você avançar ao longo da... Da história do jogo. O L ligue e desligue a luz. O zoom é no botão direito. Ok. É... O jogo tem dicas. Você pode ativar e desativar elas a qualquer momento. Se você tiver uma arma na sua mão, você pode pegar o telefone com a sua mão esquerda... E segurar ao mesmo tempo pra mostrar a dica. Ok. Tá. Ele me tava explicando como é que eu faço pra ver os controles do game, né? É ok. É... Vá para o bunker. Tá. Eu... É... Vai ficar com a minha companhia. Agora, você está no meio do mundo... Deixando o mundo de morte. Nesse lugar, todo mundo paga... O que é bills? Eu não sei. Enfim, vou tentar deixar a tradução aí na tela, tá? Eu vou ler aqui, mas... A tradução vai estar aí na tela pra vocês acompanharem. Vou desligar a luz. Tá muito alto. Eu acho que tá em russo isso. Eu deduzo porque... Geralmente quando o jogo só tem a opção de russo e inglês. Eu acho que é russo. Provavelmente é um jogo que algum russo fez. Vamos lá. Eu não sei o que é cleansing. Tá. Esse jogo vai me dar muito susto, eu acho. É... Ah tá. Eu peguei o item que curou a minha vida em 25% eu acho. Tem uma puta TV aqui. Beleza. Vamos lá. É... Eu acho que é a partir... Não. Ok, são meus pecados. Esse lugar é incomum. Aham. Ok. Beleza. O jogo tem... É... Tipos de objetos que eu... Que preciso de interação. Portas, equipamentos... É... Acho que são escadas e etc. Aperte F para interagir. Os itens que você pode interagir, eles... Ficam meio que brilhantinho. Com exceção das portas. Vai mostrar um ícone pra você interagir. Caso você possa interagir com coisa no canto da sua tela. Tá. Eu posso entrar naquela porta ali. E posso entrar nessa porta aqui. Eu vou entrar nessa daqui. Ah, ele abre. Eu não ia entrar, né? Eu vou aqui primeiro. Porque ele já é abertão. Mano, não dá pra enxergar absolutamente nada sem a lanterna. Até que dá. Trancado. Eu tô com muito medo. Porque, tipo assim... Parece que a qualquer momento eu vou virar pra trás e vai ter algum bicho. Vamos lá. Ai, que susto, velho. Eu pensei que era alguém aqui. Ai, que susto, velho. Abre a porta. Beleza. Dá pra abrir a porta de muito longe. Mano, parece que tá ficando mais escuro. Não sei o que te acha isso. Bizarro. Você pode ir a qualquer lugar. Usando a luz. Usando o fogo. Que tá em você mesmo. WTF? Não tô entendendo. Mulhufas. Ah, mas vida. Ah, se eu pegar ele já restaura a minha vida. Não dá, tipo, pra eu pegar e ficar com o negócio. Pra eu usar depois. Que era bom se eu pudesse usar o negócio. Então, quando eu quisesse. Tem mais uma porta aqui. Nossa, velho. Eu fiquei em choque agora. Eu pensei que era alguma coisa ali. Ok. Calma. Ligue a eletricidade. Nossa, eu tô cagado de medo, velho. Nossa, o problema de ter só uma luz, assim, no meio. É porque parece que a qualquer momento vai ter alguma coisa quando eu virar. Assim, sabe? Eu viro, tem alguma coisa na minha tela. Bom, se eu tenho arma, eu posso... Tipo, se eu posso ter arma no game. Porque provavelmente eu posso matar bicho, né? Vento. Três de mim. Eu acho que é aquele mesmo rádio. Que tava tentando comunicar comigo ainda agora. Opa! Atirar causa um pouco de ruído. Então, pense duas vezes antes de atirar o gatilho. Porque você pode atrair muita atenção pra você mesmo. Nossa, esse jogo parece ser bom, velho. Só que eu tô com medo, velho. Eu acho que eu não vou usar essa arma ainda. Tá. O 1 eu tenho no celular e a faca. Beleza. Como é que eu uso os dois ao mesmo tempo? Tem como? Porque ele falou que tem como eu usar o celular. Acho que é segurando o tab, né? É. Tá, ok. Dá pra ligar aqui? Já tá ligado. Bom. Acho que foi isso que estourou. Eita! O Demogorgon? What the fuck? Parece o Demogorgon do Trendy Things, velho. Tá, o que que eu faço agora? Check. Meu Deus, o jogo salvou. O jogo salvou ferrou. Vou ter que atirar nele, né? Agora ferrou-se. Tá vendo ali? Então você gosta disso, hã? Beleza, ele não me viu. Nossa. Caraca, velho. Aqui, monstro. Acho que ele veio daqui. Liguei a eletricidade e escape do banco. Porra, foi essa, velho. Embala aqui? Pior que... Como é que eu sei quantas balas eu tenho? Aperto o quê? Nossa, esse jogo é muito bom. O cara que faz isso com o jogo é um deus. Ele falou... Preste atenção... Como é que ele falou? É... Pense duas vezes antes de atirar o gatilho. De atirar o gatilho é foda, mas de apertar o gatilho... Não é por aqui também, né? Não. Puta. Por... Ah, é aqui, será? Não cheguei a vir aqui, é verdade. Tô nervoso, velho. Ih, será que esse jogo é realista ao ponto de eu perder as balas que eu recarreguei no pente? Não, não é. Não é. O jogo me ajuda. Bom, é ali no... No fim do corredor. Vamos ver se tem... O que ele falou pra mim? É... Oh, esqueci o que é shapes. Nossa, o meu inglês tá falhando completamente. Agora... Familiar shapes, tipo... É alguma coisa familiar, né? Tá, é música de... É música ambiente do jogo, não é... No lugar. O problema é que eu tenho que estar segurando o tab e andar com dois dedos só no WSD, porque... Se eu soltar o tab, ele solta a lanterna aqui. Ai, não, velho. Ih, escola. Encontra uma maneira de chegar os arquivos. É ali em cima. Será que eu tô, tipo, sei lá, em Chernobyl? Tá ligado? Tá. Aqui está tudo o que... Tipo, tá na sua cabeça. É... Através dos arquivos você pode facilmente chegar à escola. Até onde eu me lembro, você deve saber. A forma de chegar aos arquivos é através do laboratório de física. Somente agora você pode passar pela violência que tem lá. É assim como você gosta de fazer as coisas, tipo... Ah, eu não sei explicar, mas é tipo aqueles caras da escola grandalhão. Sei lá. Bagulho desse tipo. Ou eu tô interpretando muito errado. Ah não, música. Não para não, velho. Tá bom, ó. Por que todas as portas tem, tipo, um buraco no meio? Porque será que uma delas vai me dar um susto desgraçado? Ah, é Makarovia. Eu já ouvi falar dessa arma. Eu troquei a forma de atirar a arma, foi isso? Ah não, eu só apertei para verificar, né? Bom, eu vou... Ai, caralho! Da onde esse bicho veio, velho? Caralho, eu pensei que era tipo um teclado de computador apertando. Eu virei, era um puta bicho feio. Olha essa porra, velho. Ei, mano, que isso? Tô com medo, velho. Agora eu vou ter que usar uma vida, porque o bicho me bateu. Mas eu não vou nem entrar aqui. Tem a sangue. Rapaz, eu preciso de um crowbar. É verdade. Será que veio daqui o bicho? Mano, parece que a minha lanterna vai ficando menor. Sei lá o que acontece com esse jogo, velho. Tem uma seta ali apontando para a mesa. Nossa, velho! Eu pulei, mano. O jogo me deu um puta sustão, velho. Que porra é essa? Sei lá, velho. Para onde eu vou? Eu, tipo, não tenho nenhum pé de cabra, entendeu? Ah, tem... Tinha uma sala lá embaixo, né? Dá para... Para dar uma olhada. Com o celular na mão, porque aí eu não fico segurando o tab. Eu vim daqui, será? Ai. Ai, caralho! Eu tô sem a arma na mão. Sai da frente, porra! Não consigo correr. Ai! Porra, eu tra... Ai, caralho! Tem outro! Me fudi. Minha bala... Acabou o pente, tenho que recarregar. Vou morrer. Morri. Mano, esse jogo é... Sei lá, velho. Mano, não vai dar. Tô com medo. Bom, eu tô me cagando aqui, então já vou encerrar o vídeo. Mas tá na hora de ligar a luz. Vamos lá. Um, dois, três, aí. Mano, acho que vai ficar uma merda isso na edição. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Teve uma galerinha que se inscreveu aí no canal. A gente estava com 888 inscritos. E de um dia para o outro, eu peguei 893. Então, muito obrigado. Se você que se inscreveu, seja bem-vindo. Se você gostou, deixa o seu like, né? Mas tem uns vídeos legais aí no canal, se você quiser assistir. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Falou. Tchau. E aí